Música A Fundação José Augusto informou nesta quinta-feira dia 24 como será o funcionamento dos equipamentos culturais estaduais de acesso público durante o período carnavalesco A Cidade da Criança estará aberta para visitação no sábado dia 26 e domingo 27 das 8 da manhã às 6 da tarde Na segunda-feira dia 28, na terça dia 1º e quarta dia 2 de março o parque estará fechado O valor do ingresso é de R$ 2,00 para quem tem de 6 a 65 anos Já no Teatro Alberto Maranhão não haverá espetáculos, mas estará aberto no sábado e domingo 26 e 27 de fevereiro das 8 da manhã às 5 da tarde para visitação sem necessidade de agendamento prévio Na segunda dia 28, na terça dia 1º de março e quarta dia 2 estará fechado O Forte dos Reis Magos funcionará gratuitamente no sábado dia 26 e domingo dia 27 das 8 da manhã às 4 da tarde Na segunda dia 28, na terça dia 1º de março e quarta dia 2 estará fechado A Pinacoteca do Estado estará aberta para visitação gratuita no sábado dia 26 e domingo dia 27 das 8 da manhã às 4 da tarde Já na segunda dia 28, terça dia 1º de março e quarta dia 2 não vai funcionar As atividades desses equipamentos culturais voltam a funcionar normalmente na próxima quinta-feira dia 3 de março É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara Apoio da Câmara